Fala galera, beleza? Tamo aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo uma série nova aí que os caras pediram, modo fantasma. Eu não sei nem pra onde é que vai modo fantasma, mas vamos jogar, os caras tão pedindo aí. Manda um salve aí galera. Salve. X3 aí, beta. Já começou? Não. Ixi, tu ainda vai começar depois né. Liga não, vou jogar aqui de cyborg, pra aproveitar a coronhada. Beleza, vamo lá, sem afobação. O som vai tá alto pra caramba, viu? Aumentei mais o som aí. Vai ser foda. Eu vou ficar no B. Já vi um neguinho. Ai meu Deus. Onde? No meio. Tem um aqui no B, bem pertinho de mim. Tem dois aqui. Tá vermelho? Não fala muito não. Não fala muito não, na moral. Tem aqui, viu? Perto de mim. Pode vir em B. Ó, tá. Eita porra, que machadada. Tá, atrás, atrás. Eita, tá muito baixo. Defusa pros caras virem, defusa aí, depois tira. Tá em cima, é a C4, tá onde é a C4? Missão falhada. Blacklist venceram. A gente vai tá baixo. Caralho. Pegou uma machadada ali que nem eu vi. Beleza, vamo lá, sem afobação. Granada de fumaça. Tô não bem de novo aqui. Onde? 77, na base. Plantou A, plantou A. Alguém plantou a bomba. Eu encontrei a bomba na área A. A bomba foi desativada com sucesso. O BL é mais fácil? Pé, é doido, né? Tem nem piru. O GR é mais fácil. Ok, mexam-se. Não é não, cara. O GR é mais fácil pra pegar aqui, mas pra ganhar BL. Granada de fumaça. Carro da C4. Recebo na direitão. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Granada de fumaça. Vem aqui, vem aqui. Esqueci do pente extra. É, aqui gasta bala pra caramba. Olha a meio aí, olha a meio. Olha o cara aí, ó. Olha ele, tá desativado. Aí dá pra ganhar. Pegou o melhor de lá. Aqui. Uau. Vamos dar risa aí, ó. Não, eu vi ele se mexendo. Tá com Yuri, tá com Yuri. Vou ganhar, né? 24, no B. Dentro do B. Plantando. Plantando. Voltou, voltou pra... Pra topar pro machado. Sai no B. Eita, porra. Machado finou aqui na minha testa. Missão falhada. Blacklist venceram. Caralho. Moleque é muito rápido. Vamos junto na tática, hein. Tá com muito tempo que eu não jogo esse modo aqui. Muito tempo mesmo. Olha a bomba. Granada de fumaça. Estão rushando aqui já. Peguei, C4. Boa. C4. Fiquei em volta da C4 que tá com... Não. Porra, ninguém tá mais fácil. Cadê? Onde que é o C4? Tá aqui, ó. Onde eu tô. Olha pra ele que eu olho pra cá. Olha pra ele que eu olho pra cá. Não, Matheus. C4 não. Vem que bom, faz muito barulho. Não. Fica aqui nós três juntos. Fica nós três juntos. Se ele pegar, nós atira. Fica o Matheus olhando pra direita e nós dois pra esquerda, né? Tá. Se eu ouvir, respiração falo. Respiração tá aqui perto. Cuidado que é onde vocês estão, mas eu também sou. Tem respiração aqui perto. Olha a direita, Matheus. Pode deixar a esquerda com a gente. Olha a direita. Senão o cara pega e corta. É melhor vocês olharem direita e a esquerda. Não, não. Olha a direita. C4 tá aqui, cara. Olha a direita. Eu peguei. Boa. Tá aqui. Tá aqui. Olha pra direita, Matheus. Tá atacando o flash aí, caralho. É que eu subi do olho. Tá atacando o flash aí, caralho. Olha a bomba. Opa, tá aqui. Tem que bater, tem que bater. Não, mano. Sai não. Fica na posição. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Aí, olha. Emissão completa. Global Risk venceram. É hora de agitar. Toma um barulhão. Toma um barulhão. Granada de fumaça. Eles vão lá agora, certeza. Olha a bomba. Tá. Ah, ah, ah. Geral. Tem dois, tem dois. Três. Plantando. Há uma encontrada na bomba. Há uma encontrada na bomba. Aff, velha. Tá aqui, ó. A mesma coisa agora. Defusa. Tenta escutar. Tá aí, ó. Tá em cima. Tá em cima. Espera um tempo. Deixa eu fazer um deles ficou mais alto. Missão falhada. Blacklist venceram. Diz que era em cima, viado. Não, é que ficou mais alto. Só quero embaixo. Vai, vai, vai. Deixa dois no B aqui. O B é mais difícil aqui de... Granada de fumaça. Fica falando não. Na moral, fica quieto. Quero ver aqui. Tá aqui. Aí, viu, Matheus? Ah, tá limpo. Tem um no A. 80 de um, hein. Tá aqui embaixo, não. Tá aqui embaixo, não. Tá aqui embaixo. Tá no B. Tá no B. Tá no B. Tá no B. Ah, filha da mãe. 31 só. Tá no meio aí, ó. Aqui, ó. Olha a bomba. Ele deve ir todas as costas, hein, Matheus? Tá aí, Matheus, direita, 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 agora! Alguém plantou a bomba. Missão falhada, Blacklist venceram. Eu sou muito ruim nesse modo, na moral. Tô vendo aí, eu ainda tô positivo, vocês dois. Eu acho que abri de novo, hein. Ah, tá limpo, lá tá limpo. Morri! Segura, C4, achei C4. Não, não, não. Correu pro ver, 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 correu pro ver. Eu vi ele, eu vi ele, eu dei isso aqui. Não, calma, se ele não vai aparecer, eu vou ouvir a inspiração. Ah, guiado, cai na água. Ele vai pegar as tuas costas hoje. Ele vai entrar pra uma pontinha. Vai não. Deixa tua portinha aberta não. Opa, eu fiz você com a tangula lá. Tá aqui, tá aqui. Ah, é sua, é sua. Vai pegar, Matheus. Não, fica aqui comigo, fica na mão dois juntos. Se o cara plantar, aí não fica. Alguém plantou a bomba. Agora vem bem. Mas vem junto. Vem junto. Eu vou tacar os mofos lá dentro. Deixa pra cima dele, vai. Se ele matar um, outro tenta apagar. Granada de fumaça. Ó, cadê C4? Tá aqui C4. Ah, todas as costas. Escolta, nas minhas costas, nas minhas costas, nas minhas costas. Mais defusa, defusa. Não, não sei, eu sou C4. Ele vem em cima, então é lá em cima. Direito. Direito, direito. Missão falhada. Blacklist venceram. Eu sou muito munizo, cara. Na moral, não sei. Pede, só não pode tirar. Ok, let's do this. C4 não mata, cara. Ainda estou 9-5, mas eu sei que não mata a porra, né? Esse mod é muito lixo, eu não sei nada. Granada de fumaça. Já não ganha de BL, quer dizer... É, ganha muito. Tamo ganhando nem no mais, só. Mas falta é BL, cara. Doida. Nossa, é BL mesmo. Tá no B. Tá em cima aqui do B. É eu, filho. Não, tá em cima do B. Tô te falando. É eu? Cara, é teimoso. Olha, macho. Ai, tá em cima mesmo. Ai, tá. Ai, meu Deus. Sou eu? Não, eu não vi. Caraca, na hora que eu vi a inspiração. 1 barra 8, macho. Sou muito ruim nesse modo. Plantou A, plantou A, plantou A. Alguém plantou a bomba. Tem uma na janela, lá em cima. Bomba encontrada na A. Ela vai entregar a tocha, quer ver? Ai. Tá aí, Matheus. De soco, de soco. Porra, eu não tô vendo, louco. Tá bom, não, mano. User in your camera time down. Ah, tá ruim, Matheus. Menos 72, louco. A bola, a bala acabou. Depois você tem paralelo. Tá tudo em cima, tá tudo em cima, tá tudo em cima. Missão falhada. Blacklist venceram. Tá em cima, cara, do meu lado. Mas tá, mas tá. Caralho, mas vocês tão muito ruim, Matheus. Vamos no canal 3 juntos, cara. Deixa o bombe livre. Deixa o bombe livre. Tem que escolher um bombe. Vamos pro bombe. Então vai pro ato, que é bom. Vai pro ato, que é bom. Aqui, 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 ó. Ai, meu Deus. Tá aqui. Ah lá, cara. Esse modo é muito difícil. Eu falei. Ah lá. Eita, eita, ele não. Mas eu te viro. Ai. O Black. Alguém plantou a bomba. É B, é B, é B, é B. Aí, ó. Um defuso, outro da cover. Eu defuso, né? Não morre, ó. É, eu defuso, porque eu dou uma testa com bala só. Aí, tá em cima, tá em cima. Vai defusar, vai defusar. Tá aqui em cima, tá em cima. Vai ficar sem bala. Meu Deus. Vai ficar sem bala. Repuza, né? Repuza, não para. Boa. Boa, moleque. Três, mas tá ruim, não. A bomba foi desativada com sucesso. Cara, GB. Tá pronto. Vai ser foda. Vamos ganhar, então. Seis, três. Partiu. Buscar pelo menos um empate, tá bom. Tem que treinar esse modo aqui pra poder a gente... Ganhar um beta fácil aí. Ih, partiu, deu ruim. A mulher chegou. A última. Chegou mesmo? Chegou. Então, deu ruim. Dá pra ficar quieta agora. Tá lá na varanda aí. Ok, vamos mostrar para eles. Pro B, pro B, pro B. Eu vou nascendo só no terceiro round. Ah, meu Deus. Se você vê ele é o terceiro primeiro, já começa ruim. Vem correndo assim mesmo, ou é a impressão minha? Ui, que porra foi essa? Como é que esse cara morreu? Vem, vem, vou plantar. Vocês mataram? Vocês mataram ou morreu? Não, maluco, você dá sala. A bomba se encontra na área B. O outro tá inativo, o outro tá inativo. O outro tá inativo. Tá inativo? Opa. Deu ruim. Dei a cara pra ele. Toma, filha da puta. Ah, eu vou nascendo no segundo round. Tá tranquilo. Dá cara ou não? Dá cara ou não? Se não, eu ganhei a tua posta ao vídeo, Leandro. Eu sim. Cara, B, ele é muito melhor. Tu falou que era pior. Esconde, esconde. Ele tá esconde, esconde. Vou pular em cima dele. A gente fica do mesmo. Eita, sai daqui, Leandro. Pode defusar de mim. Ah, vai sim. Deu o kill. Já era. Defusando, defusando. Da cara não, da cara não, Leandro. Missão completa. Blacklist venceram. Vamos chá, vamos chá. Vamos chá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Moleque, tô muito bom de BRL nesse mapa. Tu vai ver, vou ficar 10 barras de era. Eu quero ver se ficar pelo menos. Se tu ficar negativo, eu vou te dar o mundo. Ó, já fiz o afteiro plant. A pampa foi plantada na área A. Tá. Vai dar um rolé de passarinho ali na riaquilha. Inspiração altão, somo 5. Vou botar somo 1. A respiração não é o teu cachorro. Inspiração... Ele tá aqui do meu lado. Acabou, teu som 0. Eu tô ouvindo a inspiração. Como é que faz? Ele tá aqui do meu lado. Tá aqui do meu lado. E se não for, Matheus? Meu peixe é ruim. Se fizer alguma merda, você tá com raça. Não, não dá pra x4 vez não, cara. Vai sair a salve. Eu tô doando. Ah, era, ganhamos. Tô falando, cabelo é muito mais fácil. Bora B, B, B. Não, vamos lá. Manda salve, ó. É o encor... Quem falou manda salve? O cara ainda manda salve. Então salve pro Darwin e pro Leozinho. É, salve pro... Eita. A bomba se encontra na área A. Eu sou muito boa, cara. Espere, cara. Esse modo aqui é um primeiro OBL. Se fizer 3 rounds de R, é praticamente vitória. É. É muito. Se eu quero ganhar, pô. Lógico que é, cara. Ui, nós vêm ganhar 6, tá? Vai empatar. Não, mas não. Vai ganhar 7x0. Que boladão. Cadê a 7x4? Ela tá aqui. Eu sou muito ruim. Vou matar o cara. Tô 0x1. Voltei ninguém. Isso é ruim de tudo. É. Faca, arma, sniper, pistola... Ganhando. Tem nada. Já tá empate. 6x6. Já tá empate. Vamos ver, vamos ver. O cara caiu, velho. Vamos lá, vamos lá. Não, mas guarda o vídeo aí. Uma hora tu pode. Tem gente. A bomba foi plantada na área B. Eita, 27 HP. Meio, meio, meio. Ó, ó. Vou atrás dele, então. Morri. Missão completa. Eu não fico positivo nem nisso, moleque. Só eu mato? Só eu mato? Se não é? Vamos lá, vamos lá. Eu não sei nem pra onde é que vai na faca aqui. Um vai pro alto e vai pro B, tá certo? O que é? Uma coisa que a mamãe comprou e... A bomba se encontra na área A. Pode ficar parada aí, Lian, mas deixa gravando. Eita, um dinossauro, cara. Que massa. E olha. Isso deu... Ai, morri, gente. Tem coisa boa, né? Um... Até que enfim. Um moncego. Um moncego voador transformador, né? Um moncego boladão, hein? É, é? Missão completa. Molequefist venceram. Você é louro, hein? Que mocegão, hein? 8x6. Vamos pro A. Vamos pro B, vamos pro B, vamos pro B. Não, cara. Que onda sou eu, tô pra C4. Mas quem é tu? Na fila do punk. Ah, cara. A bomba se encontra na área A. Sou muito ruim na faca. Não dá não. Nada é faca. Gostou, né? Abundo muito, hein? E aí, de moda faltar. Vou jogar sério, ó. Vou jogar sério. Ah, nunca tava vendo bomba de afusão, Matheus. Vai, Matheus. Corre, Matheus. Meu Deus, cara. Não acredito. A bomba foi desativada. Ih, tem muito burro, Yuri. Tem muito burro, Yuri. Tem muito burro. Foi tudo. Vamos pro B, vamos pro B, filha da puta. Por que tu quer ir pro A? Vamos pro B, vamos pro B, última vez. Oh, meu Deus. A bomba se encontra na área A. Olha, jogam muito, saca. Eu já sou ruim. Tá defusando. Defusando. Caralho, já vê-lo. Ah, eu já ouvi. Já ouvi. Verdeu, nós não perde mais. Eu sou muito ruim, cara. Claro que eu tô no time. Vem beijo, Matheus. Vamos, última vez no A, última vez no A. Eu sei transforma. Caralho, eu sei transforma. Monta ele da outra forma. A bomba se encontra na área A. Não, tá tão ruim que eu acho que se tu colocar aí teu filho pra jogar, ele joga mais difícil. Defusando. Ah, não. Ah, não, velho. Tô aqui no bomb. Tá acabando. Aí, Didi. Mais um vídeo pro canal aí. O modo Ghost que a galera pediu aí. Só be pro NIT que ele vai ver esse vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.